Música O núcleo de estudos de população Elza Berkó organizou na Unicamp em 25 de setembro o seminário Condições da Vida e da Morte no Brasil reflexões teóricas e metodológicas a partir dos dados de saúde e sistemas de informação O objetivo do seminário foi discutir os principais avanços das condições de saúde e mortalidade da população brasileira a partir de informações provenientes de inquéritos de saúde e dos sistemas de informação nacionais O seminário Condições de Vida e Morte que a gente está organizando aqui no NEPO tem como objetivo central discutir os principais, parte, grande parte da discussão é discutir os principais inquéritos de saúde que temos no Brasil quando eu falo inquéritos eu estou me referindo a dados quais são os dados que nós temos disponíveis e o que a gente pode fazer com eles e uma das grandes questões que a gente sempre está discutindo é com relação à qualidade desses dados e qual seria a importância de organizar um seminário desses e tratar de saber quais são os dados quais são as pesquisas que a gente está trabalhando com mortalidade no Brasil, por exemplo é que hoje, até hoje o Brasil, apesar de ter desenvolvido em inúmeros aspectos, a gente ainda se enquadra dentro dos padrões da ONU como um país que tem qualidade de dados razoáveis e a importância de a gente, e esse é um dos aspectos que a gente vai meio que discutir nesse seminário é a importância de a gente mostrar que esses dados têm problemas e que necessitam ser revisados e melhorados é exatamente quando a gente pensa nas políticas públicas porque se a gente não sabe até quando as pessoas vivem, e isso é um problema hoje que em muitos municípios a gente não tem essa informação de qual a esperança de vida, sei lá, de Campinas estou só falando de uma forma mais genérica isso a gente não sabe com precisão e a importância de a gente ter dados para isso remete exatamente nessa questão de que uma vez que a gente tem esses dados de qualidade, a gente pode fazer essas estimativas e isso pode auxiliar gestores principalmente no caso, se a gente for pensar, até quando as pessoas vivem então, para redimensionar programas de pensão e uma das discussões quentes hoje nas campanhas eleitorais são exatamente isso, fator previdenciário e será que a gente amplia a idade de contribuição ou não então, tudo isso envolve primeiro, na base, ter informações disponíveis para que a gente, pesquisadores consigamos fazer estimativas e mostrar a realidade da saúde brasileira e isso tem implicações enormes até outro aspecto muito importante é a questão dos gastos com saúde as pessoas vivem mais, por exemplo e a gente não sabe, se a gente for pensar no âmbito de projeções até quando que a gente tem que investir em termos de ambulatoriais e qual é o público que agora a gente vai ter que atender e esse é um dos grandes aspectos uma das grandes questões que a gente está sentindo e vendo é que a população brasileira está envelhecendo e as pessoas estão vivendo cada vez mais e dado toda essa conjuntura essa foi uma das ideias que incentivou a gente a criar e pensar nesse seminário e aí Legenda Adriana Zanotto